Um evento solene aconteceu nesta terça-feira no Batalhão da Polícia Militar de Caratinga. A solenidade marcou a entrega de cinco viaturas policiais, que fortalecerão o desempenho ostensivo de cinco cidades, que compõem a jurisdição do comando do 62º Batalhão da Polícia Militar de Caratinga. Essas cinco viaturas, elas vão juntas com as outras 23, que nós recebemos. Então, hoje o batalhão vai receber 21 viaturas. O 23 viaturas da bancada parlamentar federal e cinco da bancada estadual. Isso é fruto da parceria do comando da instituição com o Congresso Nacional, com a Centro Aérea de Estado de Política Gerais, através da assessoria institucional e também uma parceria da Polícia Militar com as lideranças políticas locais, as quais fazem os intercâmbios com os parlamentares e nós encaminhamos os projetos e eles acabam de ser aprovados. Hoje, então, o Batalhão de Caratinga, em seus 24 municípios, tem 28 viaturas novas e aí faz com que aumente a capacidade de trabalho com esse batalhão. Porque quando nós aqui chegamos, a situação de viatura é muito complexa. E hoje nós podemos falar que todos os municípios do sexta agência do batalhão estão com viaturas novas, viaturas em condições de evitar um transporte mais seguro. Ainda de acordo com o comando do batalhão, as novas viaturas vão proporcionar melhores condições de trabalho aos militares das cinco cidades da micro região de Caratinga. Exatamente. Qualquer melhoria logística, ela traz uma melhor prestação do serviço do que o policial militar passa a contar ali com o equipamento, as novas viaturas e melhores condições de trabalho. No passado recente, as viaturas já estavam sucatificadas, necessitando de fazer essas obras. Nós recebemos cinco viaturas aos municípios de Raul Soares, Pedate, Caratinho, Vaporanga e Santa Rita. O policial afirmou também que os moradores desses cinco municípios são beneficiados também com a nova frota das viaturas policiais. Quem ganha comunidade, o serviço da Polícia Militar totalmente faltado para a comunidade, é um serviço, como eu disse, de um curso, um serviço faltado para atendimento de qualidade para essa comunidade. E o que eu sempre peço é que a comunidade confira a sua conhecimento. Nós estamos aí, criados com a comunidade, visando aí a melhoria da qualidade de vida dos munícipes, dos 24 municípios que acompanham o Batalha.